MÚSICA Sou o bodykiller e vou ficar com esse bosta hoje Porque ele aí que ó Eu falei pra ele que não é pra ele Embarrar tanto assim, então eu tô gostando dessa história Não por esse motivo aí que ele vai gravar Mas é, tá junto Porque eu tenho PC e ele não Simples assim Não, esse jogo roda até no PC da minha irmã Se não chovou sua avó pra gravar então Que piada velha Já resolveu esse problema na gravação Legal O gome eu sou é Mas vamos pro jogo logo, partiu ali Eu gosto de jogar com o viadinho HA! GAY! Sério é uma mulher Sério? Vamos jogar Jogar aqui um modo, bem diferenciado Muito aleatório que foi Puta que pariu Eu não faço lixo Também eu jogo lixo Esperar um pouco Aí eu tô com as flechas do espermatozole Opa! Opa! Literalmente porra Vamos lá, vamos lá Não 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 Vamos lá A gente vai lavar aqui pra matar geral Duas flechas E... bomba! Pum! Tá de zoeira ela com a minha cara que você me matou de novo Opa! 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 Mentira! Ele tem dinheiro Ele tem dinheiro Eu vinha soltar a casa dele Eu gosto mais do modo da caverinha Esse modo aqui é fraco Por que? É mesmo a moda? E esse é o modo da caverinha babaca? Foda Isso é um lixo? Foda-se O que? Tá com saudade dos slime que te mata? É Isso é um lixo Não, eu te preocupo se eu queria abraçar eles Eles não deixavam Eles não te amam, cara Ninguém te ama Agora eu sou o butterfly Ah, vai se foder Você mata um anjo Eu deperei uma pombinha Você tem coragem de matar um anjo, velho? Eu matei uma pombinha Pombinha Sai daqui, anjo viado Cala a boca, cara Eu sou Castiel Não tá nem perto Quem nem sabe o que é Castiel Larga a mão de você pôs Pau, 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 pau Eu mentia só isso até Eu não sei o que fazer Eu morria por cê Eu morria por câncer Eu pensei em me jogar no câncer Muitas vezes Essa é a vida do câncer Vai que eu viro Deadpool, né? Não 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 Não! Modo next game Pum Pum Por que cê não morre, cara? Quando eu puxo Jogo muito, jogo muito Eu não morro Ah, rapaz, eu sei os hacks do jogo Mentira Não Não sei não Melhor por câncer Vamos Pum Tenho Filho voa 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 voa, voa braboleta Vira vida e mata! Oh oh oh! Ninge! Caralho, quase que eu me mato! E essa flecha ai? Sou uma polícia! Passa, passa pela flecha! Não, não, essa flecha é a gente penar. Se a gente tivesse cuidado, eu ia passar. Que flechada mito, ta ligado? Bora, bora! Viu? Você é a Mara Maravilha Mutante! Mara Maravilha Mutante! Eu sou He-Man, cala a boca! Depois do que? Do Tsunami? Antes! Nossa, que fácil! Agora eu vou incorporar o espírito do Killer e agora eu vou jogar. O Killer vai me... Vira os pés da minha cadeira quanto eu consigo. Eu que te mato, babaca! Opa! Ai ai ai! No gol, no gol! Ah, eu deixei você matar pra você fazer isso. Hum hum, com certeza! Meu Deus, o balão nem saído ainda. Você já morreu o seu balão. Olha o câncer, olha o câncer! Cacete! Ai, eu morri por câncer. Meu Deus, o câncer. Olha o câncer velho! A gente pulou sozinha na parede contrária velho. Hum hum. É, ele se pulou na parede e vai pra outra. Qual que é essa aqui? Nossa, que vacina! Não sei, só sei que eu te matei. Aqui ó. Lixo! Tá bravo, só que minha mulherinha é mais bonita que a sua. É, homem! Meu Deus! É tão legal fazer isso! É legal fazer isso que eu fiz, carinha! Eu não morri de primeira! Ó, mate... Boguei! Ó, mate... Se mata! Quase! Meu Deus, que modo ruim dos infernos! Pau! Cara, por que a sua frente atravessa as parede? A tua também é? Nossa! Mitei das mitário da Risen pela parede! Música E aí Música 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 Então Eu sim Humilhei Já acabou? Humilhei já Eu falei que eu gostava do modo das cabelinhas É o mesmo modo Não, mas aquele lá tem cabelinha Acabou então, né? Não, eu vou jogar mais um Não, isso aí vai ficar pro próximo episódio Se vocês quiserem Surra de pau mole Surra de pau mole